Cinco perfumes contratipos transantes, aqueles perfumes bons, baratos, muito elogiados, que fixam muito, que projetam muito, que chamam a atenção das pessoas e o melhor de tudo, que prepara o terreno para uma noite caliente. Vem comigo conferir. Olá pessoal do canal Júnior Barreiros, tranquilo gente? Beleza? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal que é a maior referência em perfumaria do Brasil, 5 perfumes contratipos transantes. Quando eu faço vídeo de perfume transante, essa internet vira uma loucura, gente. Primeiro porque a galera gosta bastante, vem aqui, se diverte, entende a proposta do vídeo, que são perfumes que trazem sensualidade, perfume sexy, aquela coisa de ser perfume atraente, que rende elogios, enfim. 99% das pessoas compreendem da maneira correta. Agora tem aquele 1%, e dentro desse 1% tem até influenciador, tem youtuber, que fica louco. Nossa, fica ensandecido, fica ensandecido. Ai meu Deus, ele falou de perfume transante. Ai que baixaria, que apelação, não tem perfume transante. E por que isso, por que aquilo? Ah, vai procurar o caminhão de lixo que tu caiu, cara. Larga a mão de seu saco, deixa a galera se divertir aqui. Vai procurar tua turma, rapaz. Então, começando a lista com Lore, Tera Cosméticos. Galera, nas lojas físicas da Tera Cosméticos, esse daqui é o campeão em vendas. Vocês tem que ver que coisa impressionante. As pessoas chegam lá, experimentam os perfumes, os mais amadeirados, os masculinos, os femininos, sai cheirando tudo, e no fim, o que é que leva? Lore da Tera Cosméticos. Inspirado no One Million Elixir, que é uma versão mais frutada de One Million. Não tem aquela base super amadeirada, nem tão quente assim. Ele tem um bom desempenho, ele fixa e projeta bem. Mas o mais importante, ele agrada a todo mundo. Especialmente os casais que vão até a loja Tera Cosméticos. É impressionante. A pessoa acaba escolhendo o Lore para o seu parceiro, para a sua parceira utilizar. Essa é a realidade. Então, muito agradável. É perfume refinado, é perfume baladeiro, é perfume clubber e, acima de tudo, transante. Para quem está com segundas intenções aí, beleza? Segunda opção, o mais compartilhável da lista de hoje. O Herba, da empresa Parfum. Bom, o Herba Pura, que é o perfume importado que serve de inspiração para o Herba da Parfum, é um dos perfumes mais requisitados hoje em dia na perfumaria mundial e, obviamente, aqui no Brasil também. Tem muitos perfumes que lembram o Herba Pura, perfumes importados, perfumes árabes, perfumes mais caros, perfumes mais baratos. Recentemente, um perfume fez muito sucesso no Big Brother Brasil, né? Através da mexicana, que esteve presente no Big Brother, utilizou um perfume árabe, perfume de oriêntica, o Royal Amber. E, cara, ela recebia muitos elogios, todo mundo gostava muito do perfume. E o Herba da Parfum nada mais é que uma versão também do oriêntica e do Herba Pura Zerjof. Perfume que traz um mix de frutas, com âmbar, com baunilha, uma fragrância um pouquinho mais quente, frutado, agradável, suculento. Aquele tipo de perfume que você sente no pescocinho, a mordidinha já vem. Aquela mordidinha de amor, tá? É, mordidinha apaixonada. Nada de arrancar pedaço, hein? Vê lá, se cuida. Próximo da lista, Lepatron Intense, Maison Viegas. Inspirado em Hugo Boss, Bottle Intense e Eau de Parfum. Um dos perfumes masculinos mais sedutores já produzidos em todos os tempos. E é claro que uma versão como essa, mais barata, acaba vindo muito a calhar, porque, primeiro porque o perfume de Hugo Boss é muito caro. Segundo porque, mesmo sendo caro, tá difícil de encontrar. Pô, aí fica difícil. A versão Intense e Eau de Parfum, de Hugo Boss Bottle, acabou saindo de linha. Então, aquela torta de maçã com canela, com sândalo, aquela cremosidade aquecida, cravo e canela, presentes ali na evolução da fragrância, acabou sendo muito difícil de encontrar. E você tem agora essa versão mais em conta, muito parecida com Hugo Boss Bottle Intense e Eau de Parfum. E de quebra, parecido também com o qual? Escuderia Ferrari Black. Já que Ferrari Black e Boss Bottle são perfumes parecidos. Isso daqui fixa muito bem, projeta muito bem, não tem como não chamar atenção. É um rastro de sedução que essa fragrância deixa pelo caminho. Perfume masculino, pô, pra você ter na coleção e se divertir bastante. Próximo da lista, Mead, da empresa Nuance Elo. Perfume masculino inspirado em Naxos, Zerjoff. A melhor combinação tabaco, mel, baunilha que existe na perfumaria. O Naxos é uma obra-prima. O Naxos é um dos perfumes mais encantadores que existem na face dessa terra. O Naxos é um dos melhores perfumes de nicho, de alta qualidade, alta perfumaria que nós temos no mundo. E o Mead é a melhor representação do Naxos que nós temos, né? Tanto na perfumaria importada quanto perfumaria nacional. Muito parecido, essa combinação mel, meio mel branco com tabaco, tabaco adocicado, com baunilha, notas amadeiradas, tá presente aqui. E gente, se prepara, hein? Isso aqui é uma bomba atômica. Esse é um perfume que é transante mesmo à distância. Nem precisa chegar muito. Ele é meio magnético, porque ele deixa um rastro muito grande. As pessoas notam com muita facilidade. Quando você chega num ambiente usando o Midi da Nuancielo, todo mundo vai notar seu perfume. E você vai notar que as pessoas estão olhando com aquele olho meio cheio de desejo, de sedução, de sex appeal. Isso aqui acaba causando esse efeito. Tá presente no site oficial. Vou deixar os sites aqui na descrição pra vocês. E o último de hoje, o perfume mais bombástico da lista, é o Aurum Parfum da In The Box Perfumes. Parem as máquinas. Isso daqui, olha, não fica nada em pé quando você passa pelas pessoas. Ele é muito forte, ele é muito poderoso. Inspirado em One Million Parfum Paco Rabanne. Ou hoje, só Rabanne, né? One Million Parfum é uma versão de One Million tradicional, só que mais solar, mais iluminado, com tuberosa. Aquele lance meio cheirinho de coco, também presente na fragrância. O One Million Parfum, ele dá início a essa saga do cheirinho que imita coco na perfumaria masculina. Depois tivemos vários outros perfumes nessa vibe. Só que o One Million Parfum é o melhor deles. É o mais bombástico deles. É o mais poderoso deles. E o Aurum Parfum é a melhor representação nacional do One Million Parfum que nós temos. Só que mais de 10 horas de fixação. Projeto umas 3, 4 horas. Não tem uma pessoa que não vá sentir o perfume quando você passar por elas. E olha, mesmo sendo perfume nacional, inspirado no importado é verdade, mas é um perfume nacional. Dificilmente tem um perfume importado que vai ter mais desempenho, que vai ter mais performance quando você estiver usando o Aurum Parfum. É aquele perfume que chega e domina o ambiente. Até mesmo perfumes importados de muito mais grife e muito mais caros que ele também. Tá aqui, Aurum Parfum sexy, sedutor, transante e que faz muita gente subir pelas paredes, tá certo? Bom gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Os links na descrição com cupons de desconto. Se você entende o estilo desse vídeo, divertido, despojado, pra gente se divertir, pra estar de bem com a vida, é muito bem-vindo aqui. Agora se você é do time do, ah, não pode falar isso, não pode falar aqui, lá, aqui, ó, pode vazar, não tem problema não, tá? É um favor que você faz aqui pra tropa JB, pra família JB não ficar enchendo o saco por aqui. Gente, muito obrigado pela audiência de vocês, valeu mesmo por estarem sempre aqui acompanhando os vídeos. Se inscreve, deixa o like, clica no sininho, todo dia tem vídeo sobre perfumes aqui no canal. E até a próxima, se Deus quiser. Tchau, gente! Tchau, gente!